Transcrição e Legendas Pedro Negri Parece que a minha sorte deu curto-circuito. Fiquei de fora com os modelos antigos. Eu quero ver o show, não fazer a limpeza. Pelo menos dá pra ouvir. É a noite pela qual estavam esperando. O Festival Armstrong. Sei que estão doidos pra voltar pra casa, ter uma vida melhor e mostrar pra todo mundo suas melhorias. Mas agora é hora de comemorar! E, no destaque da noite, uma apresentação especial da maior de todas. Eu, a gente se vê no palco principal. Córsica, o show é pro público ou pra mimosa? Honestamente, renunciei. Ah, mas nosso amor é proibido. É vetado pelos nossos termos de serviço. Estou disposto a correr esse risco. Mas o que meu chefe vai pensar? Não se preocupe com você. Eu levarei toda a culpa. Está tudo bem aí? Tem que esperar a comida antes de comer mais. Não tô muito bem no momento. Mais baixo ou não vamos conseguir sair daqui. Acho melhor deixar o sonho morrer. Tchau, tchau. Quanto desperdício. E... Eu tenho que compostar tudo. Não se... Uma lata dourada premiada no lixo. Meu ingresso para o show. O ingresso dourado está no lixo. Mas não sei onde. ending down... Não since nem nem se relaciona. O ingresso de o pão. E aí! Se inscreva no canal. Esse caminho está fechado. Eu até ajudaria, mas preciso lustrar a porta. Olha como esta porta brilha. Agradeço suas tentativas de ajuda, mas garanto, estou bem. Achei a entrada, mas está pegando fogo. Nossa segurança anti-humanos. Acho que é a minha hora de ajudar. Tudo pronto, você já pode entrar. Vou carregar energia suficiente para apagar as chamas. Mas você só vai ter alguns instantes antes delas voltarem. Vamos no carro! Vou! Tô com essa! Se concentra! Vamos aqui, mana, Corsair! Que tal isso? Tenho um ritmo, Nix? Deixa eu tentar de novo. Tá de boa! Vamos pra cima, Tchal! Concentra, Corsair! 3, 2, 1, go! Desculpa! Vamos aqui, mana, Corsair! Que tal isso? Concentra, Corsair! 3, 2, 1, go! Não tem mal! Vamos pra cima, Tchal! Tá de boa? Concentra! Vamos aqui, mana, Corsair! Deixa comigo! Concentra, Corsair! 3, 2, 1, go! Vamos lá! Tchal, você tá bem? Vamos pra cima, Tchal! 3, 2, 1, go! Parabéns, Corsair! Vamos lá, Tchai! Tem que ser rápido! Peppermint, que tecnologia incrível! Valeu! Eu, é... Não foi nada! Senhorita Peppermint, está ficando ruborizada. Seria alguma reação alérgica? Tchal! 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 Anúncio, funcionários da manutenção A Mimosa exige que o reservatório de água seja convertido em uma fauna subterrânea até o... Vai ter sua máquina Vou colocar a mão na massa Vamos nessa Tô de olho neles Dá pra ouvir o show daqui Acho que não vão nos encontrar Nosso emprego tá a salvo Vai ter sua máquina Vai ter sua máquina Era pra você estar no show Prepare-se para queimar Nada legal Apagar incêndios é a minha especialidade Figurativa e literalmente Vamos nessa O colocamos na massa O colocamos na massa O colocamos na massa Só pra você saber, posso enfraquecer os inimigos da escada Não esquece de me chamar com aqueles portões Vamos ficar a morrer Acorde poderoso! Incrível! Que bom que nós não precisamos destruir você, Córsica Beleza? E vamos direto para o museu Aqui! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que cheiro de história! Boas-vindas ao Museu Histórico Vandellay. Explore nossa jornada de nossas origens humildes. A potência que somos hoje em dia. Ela que fez os anúncios também. Arrogância pouca é bobagem. Bom, eu fiquei muito interessado. Chai, a exposição nos levará até onde precisamos ir. Vai pra lá. Mocas de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não falam que foi com essas peças robóticas que ela resolveu uma crise de energia global. É quase uma ofensa a ela. Peppermint, vamos focar. Tá? Em frente. Ah, tenho a impressão de que a exposição será bem enviesada. Os vencedores escrevem os livros de história, infelizmente. Espadrão de fogo a postos. Alto lá agora mesmo. Tchau. 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 Fazia diferença. Porque fazia mesmo. E de fora, ninguém sabia o que estava acontecendo. O defeito? Keio disse que você estava morto e enterrado. O Keio é um mentiroso, Mimosa. Por isso está do lado dele. Córsica. Uh, que reviravolta. Chega de teatrinho. Teatrinho sempre bom. Não vou deixar que acabem com o meu show. Não vou deixar que acabem com o meu show. Tchau. 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 A Mimosa sabe que estamos aqui. Ferrou! Parece que o alarme bloqueou acessos. Vou ver se acho um outro caminho. Quebra tudo, Macaron! Tô de olho negros. Tchau! 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 1, 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 GO! Preciso substituir o núpio do gerador Mas como faço para chegar até ela? Se pelo menos eu tivesse um assistente forte para me ajudar Fazer outra com eles! Pronto, brincará? Vamos nessa! Pode deixar, chai! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! Vamos trocar! Minha vez! Vou colocar a mão na massa! Coisa! Tá de boa! Deixa comigo! Vamos nessa! 3, 2, 1, GO! Pronto, brincará? Chai, cuidado aí! O gerador ainda tá funcionando! Que chocante! Não! Para! Caralho! Oi, velha! Tuba de grande! Tuba de grande! Tuba de grande! Ah! Oh, oi! Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se concentra, deixa eu tentar. 3, 2, 1, go! Ah, Sr. Chai, que excelente vista da exposição. Cinnamon, por que você é o único curtindo isso aqui? É emocionante e educativo. Aviso a todos os funcionários. Os boatos sobre o fim dos chefes de departamento foram exagerados. Ah, ah, te peguei. Manda ver! Vamos buscar! Deixa eu voltar! Pega ele, Chai! Vamos buscar! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Como que tá? Deixa comigo! Faz direito. Coce! Tá de boa? Vim me ajudar, Chai. Vamos nessa! Se concentra! Vim me ajudar, Corsica. Vamos nessa! 3, 2, 1, go! Não tem mal. Coce! Tá de boa! Concentra, Corsica. 3, 2, 1, go! Sua vez, Papermint! Quebra tudo, Macaron! A boa e velha dupla de nada. Papermint! Vamos desce! Vamos a cá! Vamos lá! Agora! Vou! 3, 2, 1, go! Vamos nessa! Se concentra! 3, 2, 1, go! Agora! Agora! Vamos nessa! Vamos! Pega mim! Toma! Vamos pro cá! Tô de olho neles! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. perigo aqui. É, tem isso também, mas é tipo um lance secundário. Seu irmão não define quem você é. E isso não muda coisa nenhuma. Isso é só uma razão pra lutar ainda mais como amigo. E tu, cara? Então, vamos lá estragar a festa? Maravilha. Sabe o que é? Eu queria ter dito esse lance aí de estragar a festa desde que a gente... Mas beleza. Fala você. Beleza. Beleza. Tchau, tchau. Chegamos. Ok. O que eu faço agora? Chai, faz uma das suas para chegar aos bastidores. A apresentação dela começa já, já. Vai ter que ser rápido. Esse caminho deve levar direto ao camarim da Mimosa. O ataque furtivo do Chai. Tomara que funcione dessa vez. Ei, me dá mais uma chance. Surpreenda para ter uma vantagem. Mas tem que andar logo. A gente se vê no show. Vamos derrotar ela. Juntos. Mimosa, aqui vou eu. Chegue aquele corredor e você vai chegar ao... Não conseguimos impedir os intrusos do museu. Não vou colocar minha apresentação em risco. Vou entrar agora. Mas, senhorita, o coral infantil. Tá, bota as crianças na tenda do DJ. Que saco. Assim vai, nossa tocaia. Bom, vou só fazer o que eu sempre faço. Improvisar. Espátitos. 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 Irmãs. Abertura Beleza, plano B. Onde você tá? Em 30 segundos, luz não está pronta. Transarinos no palco estão todos com o figurino. Tubarão esquerdo, cadê o tubarão esquerdo? Aí, tubarão? Olha ele aí! Anda ele pro palco! Estamos bem longe do palco. Melhor correr, tubarão. Se perder a deixa, eu te mato. Estamos nos bastidores, Chai. Cadê você? Eu tô caminhando palco, vestido de tubarão. Não me pergunte como. Rápido! A bibosa já está no palco. Não dá tempo de ser sutil, Chai. Só vai pra cima dela. Com essa fantasia, acho que a sutileza não é uma opção. Pensem num plano de fuga. Deixa com a gente. Que noite. Que noite, delícia massa! Como representante da Wanderlei Tecnologia, só queria agradecer por serem parte do Projeto Armstrong. Todos, coloquem as mãos para o alto. Muito, muito obrigada. Isso é tão icônico, é tão incrível. Vocês vão arrasar lá fora. Olha pra ela. Que exagerada. Você tem que chegar no palco. Estou quase lá. Vamos nessa. Te peguei, Mimosa. Espere a sua deixa, Tubarão. Queremos sua senha do Espectra. Você estragou tudo. Espera. Estão prontos para uma atração muito especial? Estou com um grande amigo meu aqui. Sou a rainha do improviso. Este é o meu show. Assistentes! E vocês aí, preparem-se para o show. Manda ver! O vestido está protegendo ela. Não vai dar pra cá. Agora, Jai. Dê o máximo de plano possível, enquanto o vestido não é ativado. Tchau! Trinta-se ao comando. Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Vamos deixar mais interessante Agora sem as luzes O que é isso? Goste! Goste! Minha mEAXA! Goste! O astro sou eu, Mimosa. Tenho o público na palma da minha mão. E o público quer ver um show de verdade. Quem será que eles vão escolher? O que eles vão escolher? Estou com essa animação, velho! Estou com essa animação! Estou com essa animação, velho! Estou com essa animação! Estou com essa animação, velho! Era grande! Estou com essa animação! Vai da nova frente, Mimosa! Vou ver se eu vou apontar errado. Vambora! É, deixa o carinho! Ela voltou com tudo! O que vai pra mim? O que vai pra mim? Especidilha! Especidilha! Tronto em garoto! O que é dessa parte de mim? Vai da nova frente, Mimosa! Você gosta de CDP? Você gosta de CDP? Vai da nova frente, Mimosa! Protesta! Você nunca vai curar! Enquanto isso, Mimosa! Você gosta de CDP? É, festinha! Não vai para mim? Você é... Toma essa, me morre! Acha a mão com o doente! Vai para os inimigos! Toma essa, me morre! Seu pestinha! Vamos lançar, vamos lá! Oh, yes! Você gosta de se viver! O vestido, sou! Você nunca! Vai na mão frente do lado! Meus inimigos! Tinha! Redita essa parte do vídeo! O vestido, sou! Você nunca! Pode deixar, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai. Vai estar entreguia o carro seuohn! Vai, vai, vai. Vai! Vai! Vai, vai. Vai! Vai, vai! 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 Não! Nós nunca perdemos. Algumas coisas não funktioniert para vencer em nós. Tchau, tchau. Dá pra me acostumar com isso. Muito bom, Chai. Acho que tá na hora de eu cair fora daqui. Tá tudo pronto? Energia redirecionada. Opa! Liguem as luzes. Achem eles. Desativem o campus. Quais sessões, senhor? Todas elas! Não acredito que agora a Corsica está com eles? Estou cercado de idiotas. Bem, tecnicamente somos só eu e você agora. Calado, Roquefort. Cale, eu priorizei blindar a torre. Realoquei todo o orçamento para que ninguém entrasse. O que você sabe de segurança? Você é um contador que nem piada conta. É melhor não me irritar, Cale. Por que não? Quero ver quão irritado vai ficar se aqueles moleques chegarem aqui. Se chegar a esse ponto, eu darei um jeito. Agora, posso sugerir seguirmos os planos? Antes, vou tomar um café. Mas desativamos a cafeteria. Quando falei pra desativar o campus, não incluí a cafeteria! Você falou pra desativar tudo. Mas o café não, Roquefort. O café... Abra a cafeteria. E o espectro? Vamos precisar acelerar os planos. Resolver isso como uma família. Ok, turma. Ainda faltam duas senhas. A do Cale e a do cara das finanças. O tal do... Roquefort. Roquefort. Os dois estão na torre Wanderlei. E quase todos os robôs de segurança da ilha formaram um anel ao redor do prédio. Como você sabe disso? Recebi um e-mail. Aparentemente, ninguém me tirou da lista de e-mails da gerência ainda. E nem um ego grande. Mano esquema de segurança, Sr. Chai. Se o Chai não basta, não vamos ter artilharia pesada o suficiente pra furar o cerco. Ah, não. Artilharia pesada. Por que repetiu isso de um jeito estranho? Acho que posso ter um plano. Ei, Peppermint. Eu acho que, se quiser, podemos conversar sobre você, Cale, sua família. A história longa pode ficar pra outro dia, mas... Acho que eu levei o empurrão da minha mãe pra ser uma pessoa melhor. Muito a sério. Eu saí de casa. Queria fazer as coisas do meu jeito. Mas, pensando bem, acho que ela queria o melhor pra mim. Você disse que ela fez sua perna robótica. Eu perdi minha perna num acidente quando era mais nova. Ela mesma fez essa. Eu fiz uns ajustes, mas ainda tá praticamente do jeito que ela projetou. Lembra o projeto Armstrong. E foi, tecnicamente. Eu sei que, depois de perceber o que a tecnologia pode fazer nesses casos, ela criou uma unidade na Wanderlei pra desenvolver protótipos. E o Cale tá simplesmente alterando essa história. É imperdoável. Bom, tem mais de uma pessoa com raiva dele. Nós estamos do seu lado. Eu agradeço por isso, Chai. Eu tô mais preocupada que outra coisa. Se tivesse tempo, faria um relatório de todos os seus planos terríveis. Terríveis de bons. Não, só terríveis. Mas, admito que você sempre acha uma forma de se safar deles, então eu nem reclamo muito. Isso porque sai tudo de acordo com o plano. Você fala que tá especificamente improvisando quando faz coisas assim. Isso é o oposto de um plano. O plano não planejado. Esse é o plano supremo. Chai. E aí? Como se sente depois de derrotar uma das suas ex-colegas? Mimosa? Sinceramente, não estou pensando nisso. Dá pra ver que vocês duas não saiam juntas depois do trabalho. Ou eram amigas, ou se falavam. Eita! É, o Keio era o único que ela dava bola. Mas, até isso vinha depois da sua imagem pública. Mas tenho que dizer, se quisesse alguém pra espalhar suas ideias ao mundo, a mimosa era a melhor. Bom, agora ela tá na pior. Qual é dessas suas piadas? Elas são péssimas, sinceramente. Tudo bem. Tá mais preocupada que de costume. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sei o que fazer. Mas, pior que isso, você parece saber o que é um pouco assustador. É porque você é muito estratégica. Você pensa dentro da caixa. Ah, pode acreditar. Já abordei isso de vários ângulos. Bom, eu tô tão fora da caixa que nem existe mais caixa. Só uma coisa meio esférica. Como uma esfera? Não, mais abstrato que isso, até. Ok, essa conversa não tá inspirando nenhuma confiança. Então, é só contar pra gente quando o seu plano estiver definido. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como também não conto para todos aqui os seus segredos mais sombrios, que são de veras embaraçosos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Eu e você E aí 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 E aí